Quais são, assim, efetivamente, os benefícios que o Pilates traz que o diferencia das demais modalidades? Então, o Pilates a gente trabalha uma respiração diferenciada, sabe? Assim, você precisa preparar a sua respiração para executar os exercícios e isso vai fazer toda a diferença. Então, você precisa puxar o ar pelo nariz, manter o abdômen contraído. A gente costuma falar assim, vai tirar uma foto, né? A gente dá, exatamente, contrai o abdômen e solta o ar lentamente durante os exercícios. Então, a respiração é básico, assim, demais e é necessário fazer. Isso, por exemplo, quando se trabalha a respiração, também falamos daquelas pessoas já com uma prescrição sobre até alguma asma, bronquite e tudo. Sim. Esse exercício também ajuda nessa contrapartida? Sim, porque você melhora a oxigenação, você melhora a circulação sanguínea. Então, com certeza, tem benefício também para esse tipo de paciente, né? Quando é indicado. Fora o trabalho postural, que é excelente. Hoje, no dia a dia, as pessoas tendem a trabalhar muito sentado em frente ao computador. Com os smartphones. Aí o cara para com o smartphone, olá, tudo bem? Já tá assim, né? Porque eles já estão tão habituados. E aí a gente consegue fazer um trabalho muito postural, alongar, fortalecer a musculatura para te deixar e trabalhar a consciência. Então, talvez você trabalhe lá no seu dia a dia, você vai lembrar, opa, não posso sentar assim, agora eu faço pilates, eu tenho que sentar bonitinho. A gente vai trabalhando essa consciência também. É um exercício educativo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.